Taylon Cidez É só liga, não é só liga Vinha, eu ligar na xereca Ela fica bolhadinha É só liga, não é só liga Vinha, eu ligar na xereca Ela fica bolhadinha É só liga, não é só liga Vinha, eu ligar na xereca Vem, vem Fala, eu pego, que tá bom Tu quer ficar com o Iaguinho e a conversa é simplesinha Quer ficar com a pressão e a conversa é simplesinha É só linguadão, é só linguadinha Com língua da xereca que ela fica molhadinha É só linguadão, é só linguadinha Com língua da xereca que ela fica molhadinha É só linguadão, é só linguadinha Com língua da xereca que ela fica molhadinha E é só linguadão, é só linguadinha Com língua da xereca E é só linguadão, é só linguadinha Com língua da xereca que ela fica molhadinha Pro língua da xereca que ela fica Olha aqui, é só língua, não é só língua Vinha pro língua da xereca Vinha pro língua da xereca